Por falar em negociação, as coisas não estão bem em Fuzuê, né? A novela, inclusive, tem derrubado a audiência da Globo. E a Globo, gente, vai recalcular a rota aí para Fuzuê. Inclusive, um dos mistérios que é aquela porcaria... Gente, a novela é ruim, gente, muito ruim. Mas tem a tal história lá, porque eu acho ruim, do Tesouro, né? Eles vão adiantar, fizeram um grupo de estudo, resolveram que vão adiantar. Vai sair do capítulo 100, que seria o capítulo lá para a final de novembro, início de dezembro. Vai para o capítulo 88, a tal descoberta do Tesouro. Então, eles já decidiram isso. Como foi decidido? Segundo informações também da coluna Play do jornal O Globo, houve aqueles tradicionais grupos de estudo que a Globo faz. E ficou constatado que o público, primeiro, queria que a personagem da Giovanna Cordeiro ganhasse uma aceleração um pouco mais, sem ser apenas aquela história ligada da Luna com a descoberta da mãe. Não trabalha, não come, não respira. Só vive atrás da Maria Navalha. Maria Navalha apareceu na novela. Então, eles já estão recalculando essa rota aí, que era uma reclamação do público. Uma outra coisa que está acontecendo, gente, em relação ao que também foi diagnosticado em Amor Perfeito, é uma tendência do público a gostar mais, vejam só, da vilã comparada à protagonista. Então, há uma aceitação da preciosa, da personagem Marina Rui Barbosa, que tem sido mais aceita que os próprios protagonistas. O que não havia acontecido, por exemplo, aliás, o que aconteceu, por exemplo, também é Amor Perfeito, como citei para vocês. Então, é um outro ponto aí do que está acontecendo. Então, a Globo está atenta a tudo isso e vai fazer a mudança. Vai liberar a Luna mais para ter uma história mais independente, não relacionada à Maria Navalha, a mãe que ela tanto busca. A Marina Rui Barbosa é uma das personagens mais queridas do público, assim também como a Luna. A Luna também é querida, mas chama mais uma vez a atenção essa coisa da protagonista ser tomada pela vilã, que aconteceu, por exemplo, em Senhora do Destino, que é o grande clássico aí, que o público falou mais da Nazaré do que da Maria do Carmo, que era a protagonista. E também uma expectativa para a relação da Bebel, que é a Lília Cabral e o Nero, o Edson Celulare. A audiência é muito baixa de Fusoê, para vocês terem uma ideia, Painel Nacional de Televisão, semana retrasada, 18 a 22 de setembro, a audiência foi de apenas 21,6. A gente está falando de um horário, gente, que há bem pouco tempo, chegava próximo dos 30 pontos. Então, houve uma perda, houve uma evasão de público de 30% entre uma novela e outra. É muita coisa. O que vocês acharam aí da mudança de Fusoê? Estava na cara, né, Jan, que a sinopse já não era muito boa, não era muito boa, não. Elas por Elas tem mais emoção e humor que Fusoê. Eu acho que deveria ter sido novela das sete. Estou gostando de Elas por Elas. Estou gostando. Eles vão mexer no negócio da... Seja reclamada que semana passada, que a novela está escura. Estou gostando muito da Renê, da personagem Renê. Débora Seco, acho que ainda não disse ao que veio na novela. E estou gostando muito do casal também, que pode ser irmãos e não são irmãos. Estou gostando. Bonito casal os dois. Se fosse no SBT, talvez emplacasse. Está aqui o Raqueíto. Viviane, esse Fusoê não deu bom. Novela chata desde as chamadas. É animada demais. Até a música, gente, lembra muito... Fusoê, vai rolar o Fusoê. A mesma música, parece, para mim. O que mais? Vai acabar em... Então, não sei se... Eu acho que não vai acabar em janeiro, Michel. Porque eles não vão estrear duas novelas no mesmo mês, penso eu. Eu acho que é fevereiro. Maria também acha a novela horrível das seis. Não acha horrível, não. Acho das três a melhor. Terra e Paixão já larguei de mão. Não acho que é uma novela fadada ao fracasso. Pode dar 30 pontos, mas é uma novela que não tem história, gente. Ela tem semi-histórias dentro. Parece um seriado, mais do que uma novela, para mim. Eu acho que é uma personagem que ainda vai acontecer mais. Karina Teles começou a aparecer hoje um pouco mais também. Acho que vai se relacionar com o personagem do Alessandro Borges. Débora Seco sempre é a mesma. Até quando vai fazer esta personagem deslumbrada, cansa. Eu gosto de Débora Seco. Débora Seco é meio Suzana Vieira. Elas imprimem um pouco delas nos personagens, mas eu particularmente gosto, Raqueita. Eu gosto bastante. Pode dar audiência, pode dar os 30 pontos, mas eu acho uma novela fraca. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti